Mas nesse mundo nós queremos com os irmãos compartilhar Teremos nesta hora, diante dos irmãos, o poder ter a vida, os chamam de união Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco da paz Há, mas nesse mundo nós queremos com os irmãos compartilhar Saúde, Senhor, o que temos é tão pouco da paz Saúde, Senhor, o que temos é tão pouco da paz Saúde, Senhor, o que temos é tão pouco da paz A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL